Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou falar sobre o banimento da Google e o Huawei. Hoje eu vou ensinar para vocês como instalar os aplicativos da Google no celular da Huawei. No meu caso, esse aqui é o Huawei Mate 30 Pro, mas vocês podem estar utilizando esse mesmo método para instalar em outros aparelhos. E para quem ainda não sabe sobre essa treta que teve aí entre Estados Unidos, Google, banimento e tudo mais, acesse o card aqui em cima para vocês ficarem sabendo sobre o assunto. Se vocês tentarem instalar os aplicativos da Google nesse celular aqui, vocês vão até conseguir instalar os aplicativos em si, porém eles abrem e fecham, não conseguem funcionar porque ele não tem permissão para funcionar nesses aparelhos. Por isso é super importante que vocês sigam passo a passo dos métodos que eu vou estar ensinando hoje. E antes que alguém reclame aqui do meu pequeno Trump, tá gente? Eu ganhei esse aqui, eu achei super bonitinho, vai falar que não é engraçadinho. E por isso ele vai fazer parte do meu vídeo hoje. Não tenho nada contra os Estados Unidos, nem contra o Trump, só achei super legal, não é? Bom gente, então vamos aprender a instalar esses aplicativos aí. Bom, primeira coisa, eu vou ligar o celular aqui, eu vou mostrar para vocês que é um celular totalmente novo, ó. Vocês podem ver que ele está zerado. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acessar os links que eu vou deixar aí na descrição. Entra ali no link da Huawei, baixa e instala o HiSwitch. Depois vocês vão ali no segundo link, baixa e descompacta os aplicativos da Google e o LZ Play. Depois que o HiSwitch for instalado no seu computador, vocês abrem esse aplicativo. Aí a próxima coisa que vocês precisam fazer é conectar o seu celular via cabo no seu computador. Assim que vocês conectarem, vai aparecer uma mensagem, vocês clicam em transferir arquivo. E aí vai perguntar se você permite que o HiSwitch utilize o HDB. Você coloca aqui permitir. Ali no computador vai aparecer uma mensagem, vocês clicam em confirmar. Depois que vocês confirmarem, vai mudar a tela ali e ele vai perguntar se você permite que o HiSwitch instale o aplicativo no seu celular. E aí você clica em OK. Para você poder conectar os dois juntos, você vai no seu celular, abre o aplicativo do HiSwitch e lá vocês vão clicar e vão ver que vai aparecer um número. Esse número vocês têm que digitar no seu computador. Terminando de digitar, vocês vão lá e cliquem em conectar. E depois disso, vocês vão lá em restore. E aí ele vai pedir para você instalar um backup. Esse backup nós não vamos utilizar nessa instalação, porém é bom você ter guardado no seu computador. Esse tempo de backup vai depender de quanto arquivo vocês tiverem aí no seu celular. Terminando aqui ó, vocês vão lá em cima e tem que colocar no editar. E aí vocês procuram aquela pasta do LZ Play que nós baixamos antes. E aí vocês encontrando a pasta do backup, vocês clicam em OK. E aí é só vocês virem aqui em restore. E aí coloca a senha. A senha é A12345678. E aí ó, é bem rapidinho, tá? Vocês clicam em OK. Ele vai fazer um processo bem rapidinho, já vai dar complete. E aí essa primeira parte nós já terminamos. Agora nós precisamos abrir o nosso Huawei. Vocês vão ali no computador, acham o celular, entram nele. E aí nós vamos pegar e vamos colocar aqueles aplicativos do Google que nós queremos instalar no celular. Vocês podem colocar em qualquer pasta, mas no meu caso eu vou colocá-los aqui na pasta Downloads. Aí é só vocês abrirem aquela pasta lá que vocês fizeram o download dos aplicativos do Google, copia tudo e cola lá naquela pasta de downloads do seu celular. O que a gente precisava fazer no computador nós já terminamos. Bom, agora no celular nós temos que ir aqui na pasta Arquivos. Eu vou clicar aqui em Concordar. E aí depois eu vou aqui, ó, e eu tenho que procurar aquela pasta Downloads, onde nós colocamos todos os aplicativos da Google. Achando a pasta, vocês instalam todos os aplicativos um por um. Terminando de instalar todos os aplicativos, vocês vão reparar que eles vão aparecer aqui, ó. Depois disso é super fácil. Vocês vão em Configurações, Aplicativos, e aí vocês clicam lá em cima, ó, e dá uma busca como Google. Ou só Google, já ele vai encontrar todos os aplicativos. Vocês vão ter que ir um por um e dar permissão pra tudo. Tomem cuidado porque tem aplicativo que tem que dar permissão pra mais de uma coisa. E mesmo se vocês depois não quiserem dar permissão pra todas essas coisas, vocês vão lá e tiram essa permissão. Mas agora, nessa parte, vocês têm que permitir tudo. Bom, depois que vocês terminarem, é só vocês irem lá no LZ Play. Clica, quando vocês abrirem ali, ó, vai estar tudo em chinês, mas vocês não precisam se preocupar. Coloquem em Ativar, e aí vocês esperam um pouco, e vocês vão ver que tá todo cheio de exclamação. Não se importem porque esses aplicativos nós já instalamos, então vocês não precisam mexer em mais nada aí de dentro. É só sair do aplicativo, não precisam apertar esse botão azul, tá? E agora vocês vão lá e reiniciam o seu celular. Assim que reiniciar o seu celular, ele vai tá pronto pra você utilizar todos os aplicativos do Google. Porém, no meu caso, eu vou ter que cortar o vídeo um pouquinho, porque eu preciso instalar o VPN pra poder rodar tudo. Bom, gente, agora é a hora da verdade. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações pra poder me ajudar e eu ajudar vocês. Ó, vocês viram aqui que eu entrei no Google Play e ele realmente está funcionando. Eu vou colocar aqui pra baixar o YouTube, pra vocês verem que eu não estou mentindo, que o negócio está funcionando mesmo e que ele consegue baixar os aplicativos e consegue instalar no celular. Agora que nós instalamos o aplicativo, eu vou rodar aqui pra vocês verem que ele tá funcionando. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que o aplicativo do YouTube abriu normal. Vou colocar aqui no meu canal e colocar um vídeo pra rodar, ó. E o vídeo roda, ó, normalmente. Vocês conseguem utilizar o aplicativo do Google normal, pelo menos no YouTube. Eu vou tentar utilizar mais um aplicativo só pra ter certeza, tá? Eu vou entrar aqui no Google Play, vou procurar aqui o Google Chrome, que aí é ter certeza que é um aplicativo realmente do Google. Vou colocar aqui, ó, pra baixar, instalar. E agora nós vamos ver se realmente funciona todos os aplicativos do Google ou não. Tá quase terminando de instalar aqui, ó. E agora vamos abrir o aplicativo. E vocês podem ver, ó, que pelo menos ele abriu, né? Eu vou concordar aqui. É, não quero sincronizar minha conta por enquanto. E aí nós vamos fazer uma busca, assim, bem básica, rapidinha. Vou colocar aqui em cima pra ver o que que acha e pra ver se tá realmente funcionando. E vocês podem reparar, ó, que realmente achou, ó. Então vocês podem comprar esse celular que vocês vão conseguir instalar os aplicativos. Porém, não temos certeza até quando esse método vai funcionar. Então é melhor que vocês instalem o quanto antes. Bom, gente, o que vocês acharam aí do método? Super facinho, né? E pra quem tava querendo comprar esse celular que é maravilhoso. Se vocês ainda não viram o review deles, eu vou deixar aqui também no card. Porque esse celular, gente, é uma maravilha. Vale muito a pena mesmo. Então se vocês ainda não viram o vídeo, checa aí que vale a pena. E agora que nós sabemos que vamos conseguir instalar mesmo e rodar todos os aplicativos do Google deles, gente, não precisa ter dúvida ao comprar esse aparelho aqui. Bom, gente, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscreva. Não esqueça de me ajudar compartilhando esse vídeo, deixando like, deixando comentários. E, gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. E, gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. E, gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. E, gente, um super beijo.